Oi meus amigos, tudo bom com vocês? Espero encontrar vocês na Santa Paz e hoje eu estou aqui para falar um negócio muito bacana para vocês acredito que quando vocês eram crianças vocês devem ter atirado muito com isso Oi meus amigos, então o que eu estou aqui para mostrar para vocês? Bom, isso aqui é uma realização de 6 meses de trabalho vocês podem achar que é brincadeira, mas não é fácil desenvolver um produto a partir do zero exige muita pesquisa, exige muito trabalho, exige muita dedicação Bom, vou falar aqui por que surgiu esse produto nós estamos acompanhando o desenvolvimento de estilingues e atiradeiras para pesca que você utiliza para pescar, no caso desse daqui muita gente já começou a utilizar estilingue para pescar está virando uma febre o único problema é que o estilingue para pescar tem um inconveniente é você mirar, se você não praticar muito, ter muita dedicação você não consegue acertar nada, nada, literalmente nada e para resolver esse problema nós desenvolvemos aqui o estilingue rifle esse estilingue rifle foi desenvolvido com muita dedicação foi pesquisado uma coronha que desce um peso muito bacana uma coronha super leve você fica muito confortável com esse estilingue rifle qual é a vantagem desse estilingue? você poder manter a sua mira você conseguir mirar no seu peixe ou no seu alvo por grande tempo sem precisar mexer então a chance de você acertar com o estilingue rifle é muito maior do que com o estilingue comum para você ter potência no seu estilingue você precisa colocar uma borracha extremamente grossa extremamente dura para esticar e você na hora que coloca no seu estilingue você não consegue mirar porque você tem que mirar e segurar ele esticado o que se torna muito difícil para longas distâncias o que acontece? nós envolvemos um ajuste de potência aqui também nesse estilingue que é muito bacana o estilingue você pode usar o que você quiser para atirar pedra, pedrisco, rolimã esfera de aço, esfera de barro, esfera de chumbo, esfera de vidro isso te dá uma grande variedade de tiro você dá uma grande variedade de munição você não precisa ficar preocupado com a falta de munição porque munição você acha no chão basta você praticar com certeza você vai acertar e com o estilingue rifle você vai acertar muito mais e com muito mais potência vamos aqui fazer apenas uma demonstração essa demonstração é com a esfera menor olha aqui como a esfera é pequenininha uma esfera de 6 milímetros toda a malha do estilingue rifle tem um furinho bem meio aqui tem um furinho você vai colocar essa munição no pequeno furinho que tem aqui para ela ficar centralizada você vai esticar puxa-se coloca aqui segura com o dedão e está pronto está armado o seu estilingue rifle já está pronto para disparar esferas de 6 milímetros você pode usar qualquer tipo de munição abaixo de 6 milímetros ele se torna perigoso porque o gatilho não segura vamos desarmar você pega-se aqui puxa-se está desarmado o seu estilingue rifle com esse elástico você consegue praticar o tiro ao alvo você consegue ter mais precisão você consegue puxar com mais frequência e você consegue ter um desempenho melhor com esse tipo de soro esse é um dos soros mais finos que você encontra no mercado muito fácil de desenvolver muito fácil de você utilizar e muito fácil de você puxar esse sorinho ou essa borracha ou esse elástico te gera até 10 joules de energia é muita energia você consegue atingir até 62 metros por segundo isso é muita coisa para um estilingue com esse elástico não é qualquer estilingue que atinge essa velocidade é claro que se você optar por esse elástico mais grosso você vai ter mais potência sim você vai ter mais energia porém você precisa de mais dedicação para esticar porque não é moleza você esticar isso aqui não tá não é moleza e deixa o gatilho mais duro mas lembrando disso pensando nisso foi desenvolvido um sistema de ajuste de gatilho existe um parafusinho aqui embaixo que você vai soltando esse parafusinho deixando o gatilho mais leve porém mais perigoso para você imunizar né então ele vai deixando mais sensível mais fácil para você utilizar outra coisa que foi desenvolvido aqui na co2 brasil também foi a carretilha de pesca você solta-se aqui tá aqui aqui você tem fio de nylon ou fio de pesca que você vai colocar aqui e você vai utilizar esse estilingue e rifle para pescar com esse molinete vamos dizer assim ou com essa carretilha ou com esse desenvolvimento para pesca você pode usar setas de pesca existem vários tipos de seta inclusive você pode fazer a sua própria seta na sua casa e você atinge altíssima potência e precisão com essa seta daqui só que você precisa trocar você não consegue usar com essa mesma borracha aqui que você faz você troca olha só que simplicidade tirei uma tirei a outra e vou colocar agora o elástico de pesca o elástico de pesca é muito bacana também feito com o mesmo elástico ali e já desenvolvido por o estilingue aqui muito bacana a substituição e muito fácil a substituição olha aqui esticou vamos colocar do outro lado já está substituído o elástico para tirar setas de pesca a seta de pesca existe vários modelos esse modelo é um modelo especial comprado e adquirido na china exatamente para isso vamos lá então vamos colocar aqui um minutinho um minutinho só colocar aqui no perna tá vai esticando e segurando com as duas mãos tá ó ó soltou tá pronto para tirar seta de pesca vocês estão vendo olha só para desarmar segura a seta puxa se o gatilho e solta vamos armar novamente coloca na perna com as duas mãos sempre uma mão segurando a outra ó tá pronto para disparar tá vendo muito simples a hora que você dispara a seta vai puxar a linha junto acertando ao peixe ok vamos desarmar está desarmado é muito fácil desarmar e é muito fácil armar sempre tomar o cuidado de segurar com as duas mãos tá que se escapar uma a outra está segurando então é interessante você sempre utilizar duas mãos o estiling riff também tem uma outra vantagem para quem quer mais prática o tiro você pode reduzir a puxada do elástico existem furos que você pode fazer você solta o parafuso aqui vai colocando aonde você deseja para que na puxada fique mais fácil ou mais fraco então quanto mais próximo ao gatilho mais fácil fica a puxada porém você perde energia porém você perde força como funciona a mira do estilingue rifle você vai acompanhar o vão aqui nesses dois dedos aqui vamos falar que são os dois dedos acompanhando o rasgo que tem no cano ok mirando lá na frente então você vai colocar aqui mirando aqui isso aqui vai ser a sua alça de mira e a massa de mira vai ser aqui na frente é extintivo tá com acertos e erros você pega bem começa a praticar a 10 metros depois você consegue aumentar até 20 metros com tranquilidade você vai acertar sim não tem nenhum mistério outra coisa muito bacana do estilingue rifle que você solta esses dois parafuso e ele fica mais compacto para você transportar ele fica em duas partes fica muito fácil para você transportar esse estilingue rifle ele tem aproximadamente um quilo e duzentos dessa maneira aqui do jeito que está aqui ok e o comprimento dele é de aproximadamente um metro e dez centímetros ok você pode também cortar o cano se você desejar porém já foi pesquisado que o tamanho deste cano aqui é o ideal para você então não aconselha a cortar mas caso você deseja cortar pode cortar mas eu não aconselho porque ele está num tamanho bem compacto para você transportar e ele é muito fácil de você utilizar é um equipamento se existisse na minha época de infância eu tinha pego muito peixe e tinha atirado muito porque com estilingue tradicional eu já era terrível imagina na minha época se existisse um estilingue rifle desse com certeza eu teria pegado muito peixe com certeza eu teria abatido muita caça com um estilingue desse daqui é muito bacana e ele foi feito todo em madeira todo em madeira muito bem feito muito bem acabado e um grande detalhe que vocês não sabem nós vamos fazer lotes de colecionador ou seja essa primeira série é o de dois canos tá imitando uma arma de dois canos o segundo lote vai ser imitando uma arma de um cano até completarmos seis armas de cópia vai ficar muito bacana não sei se é uma cópia uma imitação mas que ficou bacana ficou gente e vale a pena sim ter um estilingue desse ele é muito forte ele é muito preciso e ele é muito 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 divertido é muito bacana esse estilingue rifle aqui meus amigos muito obrigado por ter acompanhado até o momento e fico com deus e até a próxima e vamos lá